Oi, José, tudo bem? Sabado, já estamos de saída, vamos no mercado fazer a compra da semana. Então vem comigo. Nossa, que alivação. Vamos apagar as luzes para economizar a energia do quarto dos meninos também. Pronto. Esqueci de passar desodorante. Passem desodorante. Ai, faz essa aqui na minha cara. E refuminho para completar. Tenda o açaí, para deixar a sua escolha. Saí. Hã? Saí. Por que você está com essa cara aí? Saí. Por que você está com essa cara aí? Sofim ou essa? Não dá para mudar. Está estressado? Acabou de acordar e já está estressado? Então vamos começar. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Toda a segunda parte tem vídeo novo por aqui. Fala e bora para o vídeo lindo. Bora para o vídeo. Chegamos às compras. Esse mercado aqui é o açaí, gente. A gente veio nele já uma vez. Achamos as coisas mais baratas. Aí vemos de novo. Vamos ver dessa vez. O limite é R$200,00 para compras semanais. Fim de compra. Mal gravei porque o mercado está lotadíssimo. Não tinha nem como passar em alguns corredores. Mas chutem aí quanto que deu. Mais ou menos de R$200,00 ou R$200,00 gravados. Chegando em casa eu vou mostrar tudo o que a gente comprou. Meia hora depois ainda estamos na fila. Melhorou o humor. Fazendo uma massagem aí no meu ovo. Ficou doente. Ele está de mau humor porque ele não tomou café da manhã. E eu não fiz tapioca para ele. Ele ficou bravo. Cada um por si e deus por todos. Na minha defesa, ele falou que não ia tomar café. Na minha defesa, ela acordou eu toda desesperadona lá no quarto, achando que estava no exército. Acordou, vamos, 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 não sei o que, vamos, vamos, vamos. E aí falou, vai tomar café logo, não é preciso ir no mercado. Eu falei, não, vou tomar um banho rapidinho. Não, não parece o que você falou. Aí beleza, eu fui tomar banho. Do jeito que ela maceleirou, achei que tinha um banquete. Chegar em casa eu faço, meu amor, meu amor. Eu já me viro já. Não, eu faço. Pronto, o Pérez está sendo alimentado. Agora está mais feliz, né, amor? Agora eu vou para a academia. Já já o Rafa tem que sair para trabalhar, então tem que ir antes dele sair. Vamos lá rapidinho, que hoje é treino de braços. Olha quem já veio correndo atrás de mim. Todo dia agora ele vem me dar um beijinho. Tchau. Tchau, meu amor. Quer beijinho também? Quer beijinho também, hein? Tchau. Oi. Gente, voltei, já estamos no final do dia. Eu lembrei que eu falei para vocês que eu ia mostrar toda a compra que eu fiz lá no mercado de manhã. Já tinha até guardado as compras, tirei tudo de novo para poder mostrar para vocês. Eu passei o dia fazendo faxina aqui na casa e acabei esquecendo até de continuar gravando. Terminei agora a pouco faxina, tomei meu banho. Vou mostrar para vocês e já vou preparar a janta dos meninos. Estou mostrando mais porque foi um pedido da Marta, que está sempre aí me acompanhando nos vídeos. Martinha, um beijo para você. Sempre interagindo, sempre comentando em todos os vídeos. Ela sempre está presente. Então, a pedido dela, eu vou mostrar toda vez que eu fizer a compra que eu estiver gravando, eu vou mostrar o que eu comprei, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar cada um e falar mais ou menos o preço que eu paguei, porque a nota eu acho que a gente jogou fora, nem lembro de que ficou a nota. Vocês já comentam aí quanto vocês acham que deu, no final eu vou falar o total. Manteiga, 13 reais. Essa tem um quilo. 13 reais. Alface, 2 e pouquinho. Esse aqui eu já tinha guardado, estava no saquinho, mas eu já coloquei aqui. É batata e tomate. As batatas eu peguei acho que 13 e pouco. E o tomate, tem 5 tomates, foi mais ou menos 13 e pouco também. Eu faço a compra, a gente está fazendo por semana, porque a gente acha que economiza mais assim do que fazer por mês. Até porque a gente não consegue juntar o dinheiro todo para fazer por mês também. Mas semanal a gente acha que economiza mais. Você faz mensal, acaba as coisas muito rápido e você tem que voltar ao mercado. Semanal elas duram um pouquinho mais, pelo menos é o que parece. E a gente coloca um limite sempre de 200 reais. Às vezes ultrapassa, às vezes dá menos. Não, nunca dá menos. Mas o limite que a gente coloca sempre é 200 reais. Às vezes acaba durante a semana uma coisa ou outra, um pão, uma coisa assim. Faz parte, mas vamos lá. Então eu comprei, ah, ficou com a mistura, colocar aqui em cima. Coisa nossa, vou colocar do último. Aí tem as frutas, hoje a gente pegou manga e banana. Sempre pego duas opções de frutas. Já tinha maçã aqui, ó, da semana passada. Eu comprei essa maçã esquisita e às vezes vou gostar, não estou sobrando. Vou ver se eu faço alguma coisa com elas. Então as frutas, a manga a gente pegou três mangas. Os meninos já comeram uma hoje. Deu sete e pouquinho. As bananas deu cinco e pouquinho. Também já foi metade do cacho. É assim, vai tudo quase no primeiro dia. Um bagote de macarrão, quase quatro reais. Tem a tafé aqui que não pode faltar. Nossa, né, que todo mundo come. Geralmente eu pego de um quilo, mas essa vez eu peguei meio quilo porque já tinha um pouco aqui. Cinco reais. Café soluca, que agora eu não vivo mais sem. Não tinha o extra forte que eu gosto. Aí eu peguei esse cabeçadão também. E o Davi hoje não vai deixar gravar, porque esse não é hora de calar. Então eu peguei esse aqui pra eu ver se compensa também. Cinco e trinta, se eu não me engano, cara. Pimenta, que é o Rafa que consome. Acho que ele pagou dois e pouquinho. Um creme de leite, eu tinha um óleo normal. Esse aqui foi três reais. Milho. Três e cinco, se eu não me engano. Molho de tomate, a gente pega sempre um pouco mais barato. A gente procura pegar esse de estrado, sabe? Que é mais forte. Foi dois e oitenta e cinco cada um. Café de bolacha, dois e oitinho. Esse aqui foi um e oitenta. E esse aqui dois reais. E tinha mais dois que já foi hoje também. Já tá no lixo o pacote. Cada um que foi dois reais. Essa forradinha que a gente gosta também, a gente sempre compra cerca de cinco reais. Uma paróquia que a nossa tinha acabado, essa tava em promoção. E a gente nunca pegou dessa marca, mas como a tapioca é dessa marca, eu acho que é boa também. Tava três e pouquinho. Quatro litros de leite pra semana. Cada um foi quatro e oitenta. A gente pegou cima e desnatado dessa vez pra experimentar. Porque os integrais estavam muito caros. O Rafa falou que é bom. Nunca tomei, eu acho. E dois pacotes de pão que eu acabei de ver que alguém já abriu e já comeu. Deve ter sido o Rafael, porque tá menor que o outro. Eu fiz duas tapiocas pra ele comer e ele ainda comeu o pão. Vocês acham que ele come um pouco? Isso aqui dá pra ele ir pra dois dias. Não, brincadeira. A gente se controla. Aí vamos para as misturas. A gente estipula 50 reais de mistura por semana. Às vezes passa, às vezes não. 50 reais a gente compra lá. Quando falta, a gente vai comprando aqui no mercado. Pegamos dois gombs de calabresa. Oito e quinze hambúrgueres. A gente já tava com três hambúrgueres ali. Eu falei, ah, vamos pegar mais uma caixa que tá durando. Esse aqui foi quatorze e oitenta. Essa carne unida eu sempre pego. Ela é quinhentas gramas e sete e oitenta. E é muito bom. E um quilo de filé de frango, aquele de sassamezinho, sabe? Acho que tava quinze e pouquinho. É isto. Vou pegar vocês aqui, mais pra perto. Olha o meu suporte. E eu prendo com um lacinho. Aprendi com dicas do Instagram. Então, gente, é isso. A minha compra dica pra vocês que querem economizar. Faça por semana. Coloquem um valor, né? Uma meta que vocês pretendem gastar. Façam uma lista. Eu sempre faço a lista antes. E como eu já tenho noção mais ou menos dos preços, Eu já sei quando vai dar duzentos. Ou muito mais ou muito menos. Muito menos nunca dá. Mas, enfim. No total, essa compra deu menos de duzentos reais. Por dois reais. Dá cento e noventa e oit. Mas já é alguma coisa. Mas é porque a gente tava com duzentos contado. Cravado ali. Mas quando a gente tá com um pouquinho mais de dinheiro, eu pego algumas coisinhas a mais da lista também. Mas é bom sempre seguir a sua lista. Dicas de economia, porque a gente sabe que o mercado tá muito caro. Agora deixa eu guardar tudo de volta. E fazer a jantinha aqui pros meninos. Onde a gente vai comer. Calabresa. Eu quero coisa rápida. Já passei o dia inteiro na faxina ainda. Demorar pra fazer comida, estou de boa. Não diz respeito simplesmente à vida dela. Mas diz respeito às pessoas que estão ao redor dela. Que serão transformadas pela tua glória, pelo teu poder. Vai. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos chegar de pé. Vamos adorar. Boa noite. Sim, já estamos no período da noite deste domingo. Iniciei o dia aí mostrando que a gente foi lá na igreja. A gente começou a ir já faz uns domingos na igreja. Lembra que eu falei num vídeo de metas que eu tava querendo e precisando ter mais essa proximidade maior com Deus. Então esse ano é um propósito também estar frequentando a igreja. E hoje a gente foi de manhã. Geralmente a gente tava indo à noite. Mas hoje a gente foi de manhãzinha. Mas durante o dia eu não gravei muito pra vocês. Tava aqui mais cuidando da casa, alguns trabalhos, mais no celular. E já estamos no fim do dia. Hoje a gente vai de lanche. Domingo, né? Aí eu vou terminar de preparar um lanchinho aqui pra gente. E comer. Ó o lanchinho. Bonitinho. Com as batatas aqui. Já tô comendo. Hoje tá cada um no canto. Os meninos estão ali assistindo. Porque o filme que eles querem só tem no aplicativo do celular do Rafa. O Rafa tá no videogame, como sempre. Eu vou comer aqui na mesa assistindo uma série minha. Hoje cada um quer assistir uma coisa. E tudo bem. Bom dia. Bom dia. E? Pode ir pra escola. Bom dia. Segundamos. Mais uma semana iniciando. O Délique já foi pra escola morrendo de sono. Pra adaptar agora de novo, né? Eu tô aqui tomando café com o meu primogênito. Meu primo. Mas não sou seu primo, né? Sou seu filho. Tô tomando café com o Ravi. O Ravi, segundo o Boatos, também era pra voltar pra aula hoje. Pra escola, né? Mas eu acordei. Porque ele vai entrar. Ele entra mais cedo que o Délique. O Délique pode entrar até as oito. Ele até as sete. Porque esse ano ele vai estar de manhã. Mas eu acordei. Eu tava com tanto sono que eu fui dormir em duas e meia. Porque eu voltei a dormir. E eu também não tinha certeza se era hoje que eu começava. Tinha que organizar as coisinhas dele também. Então eu deixei ele ficar mais um dia em casa. Amanhã ele começa. Estou morrendo de sono. Duas e meia. Três e meia. Quatro e meia. Cinco e seis e meia. Dormi quatro horinhas hoje. Mas tá bom. Energia. Para começar a semana. Adaptação. Que agora a gente vai dormir mais cedo. E acordar mais cedo todos os dias. Né, Ravi? O que você tem a declarar? Nada. A tapioca está uma feliz. Eu ia fazer pão para a gente comer. Aí ele falou que queria tapioca. Tá gostoso? Então tá bom. Já estamos na parte da noite desta segunda-feira. Vocês viram aí que hoje os meninos voltaram para a escola. Os meninos não. O Dereck. E eu vim mais para finalizar esse vídeo. E agora há pouco eu tava tentando tirar uma foto. Do meu cabelo. Que eu tenho um vídeo para gravar aquele produtinho que eu tô usando. Eu esqueci de fazer o antes. Quando eu comecei a tomar. Então vou aproveitar que eu peguei dois potes. Vou tirar a foto agora. E daqui em 30 dias eu comparo de novo. Só que eu não consigo tirar a foto sozinha. Tem que esperar o Rafa estar livre para poder tirar a foto para mim. Só que eu tava olhando na foto que eu tentei tirar. As pontas estão bem feias. Então eu vou aproveitar que eu vou tirar o antes. Já vou cortar, né? Aparar essas pontas. Para a gente ver em 30 dias quanto crescer o mesmo. Tem coisas que não dá para fazer sozinha. Então é isso. Esse vídeo é um leve resumo aí de alguns dias. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa vida por aqui. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu não vou mais falar a palavra-chave no final dos vídeos. Porque... Eu não quero. E porque não tem muito sentido também. Às vezes eu peço para vocês colocarem para eu saber que vocês assistiram até o final. Mas pode ser que muitos de vocês apenas pulem para o final do vídeo. Então eu vou cortar a palavra-chave a partir de hoje. Tá bom? Só vou finalizar assim. Um beijo. E até o próximo vídeo.